São 10 horas e 33 minutos e nós estamos vivendo momentos de muita emoção. Tivemos o primeiro momento com o padre Marcelo, depois recordando como tudo começou há 70 anos e agora eu vou convidar para participar desse programa especial dos 70 anos da Rádio Globo um cara que realmente, ele, bom, fazer fotonovela ele fez, ele era galã, também fiz. Nesse ponto nós fizemos, eu fiz nas garras de Carol, não sei como é que eles chamaram as fotonovelas dele. Só que ele fazia fotonovelas, aula de atriz como Sônia Braga e era considerado o galã do momento. Bom, mas o mais importante é que esse homem ama o rádio, hoje ele é um publicitário, dono de agência, enfim, bem sucedido mas jamais esqueceu o rádio e jamais esqueceu a sua passagem pela Rádio Globo. Com muito carinho, ele que foi apresentador durante 17 anos de um programa aqui na Rádio Globo eu recebo Paulo Giovanni. Giovanni, como é que você está, Giovanni? Bom dia, Roberto. Bom dia, amigos da Rádio Globo. É um prazer enorme estar com vocês nesta manhã de festa. 70 anos bem-vividos, 70 anos de serviço à comunidade, 70 anos de inovação, 70 anos de exemplo do bem-fazer. Eu quero deixar o meu grande abraço aos meus eternos companheiros, colegas, amigos do Sistema Globo de Rádio parabenizando por essa data tão importante para a comunicação e para o Brasil. Giovanni, durante 17 anos você fez o seu programa aqui na Rádio Globo. Qual era o horário do programa? Era de 7 às 9. Bom, eu tive algumas fases aí na Rádio Globo, vamos começar assim. Mas a minha primeira fase foi à tarde, era de 1 até às 5. E depois, durante mais uma fase, que eu fiquei até sair, foi de 7 às 9. É isso mesmo, liderança absoluta nas manhãs do Rádio Carioca. Foi um bom momento do rádio, nós tínhamos 52% da audiência do total dos ligados, segundo o Ibope. Era um negócio impressionante, era uma liderança absoluta, absoluta da Rádio Globo. E o Giovanni, eu me lembro de você, Giovanni, fazendo um negócio muito interessante. Você lia comercial, né? Você tinha uns momentos antes do programa. Eu me recordo disso, eu estou certo ou estou errado? Olha, eu lia comercial, sim, porque a atividade comercial sempre esteve na minha veia, no meu sangue, né? É verdade, é verdade. Até que hoje eu sou de publicidade, sou chairman da Léo Boneta e Vormede e das agências do Grupo Publicis no Brasil, que são a Publicis, a Talent, a DPZ, a Taterca e a nossa agência digital chamada AG2 NURUM. Quer dizer, vejam vocês, tudo começou, essa tendência, essa coisa radialista, mas ao mesmo tempo voltada para o comercial. Ele começou na rua Senador Dantas, que é uma rua tradicional do centro do Rio de Janeiro, número 75, e ali nascia o embrião disso tudo aí que ele falou aí, com nomes complicadíssimos. Giovanni Comunicações. Lembra disso? Você está bom de pesquisa, hein? Claro que mesmo. Pesquisei tudo, pesquisei tudo. Agora você está pensando... Roberto, mas eu também pesquisei de você. Olha, eu sei que você não estava fadado a ser radialista por vontade da família. Isso, isso. Disseram que você só poderia ser radialista a partir do momento que você ganhasse mais no rádio do que na advocacia. É verdade. Que você ficava contando os comerciais e vendo os horários. É verdade. Que você era detalhista, mas que sempre foi apaixonado pelo rádio. Então também está vendo? Só eu só não. Ele também é. Ele vai lá e pesquisa. Giovanni, é isso. Nós temos algo em comum, que é o amor, independente do seu sucesso hoje no mundo publicitário, mas você e eu temos algo em comum, como todos os comunicadores da Rádio Globo e do rádio em geral. Nós amamos esse instrumento, esse veículo, entendeu? Nós amamos. E isso é eterno, é definitivo. E é isso, não é verdade? Eu amo pelo seguinte, eu quero mandar um carinho, um abraço muito especial aos ouvintes, que são a razão de ser da comunicação, não é? Eu devo tanta coisa aos ouvintes. Eu sempre recebi uma manifestação enorme por parte dos ouvintes. Eu, há pouco tempo, até dei uma entrevista aí para vocês, do Amir Klink, enquanto ouvinte. Ele estava no meio da travessia do Atlântico, ele estava quase desistindo de fazer a travessia, com destino pré-determinado, porque ele sabia que ia atravessar da África para as Américas. Mas ele queria atravessar da África para o Brasil, e ele estava quase indo para a América Central. E, num momento em que ele estava já absolutamente fatigado, porque estava uma semana que ele não conseguia arrumar para o Brasil, ele, por sorte minha, ouviu uma crônica que eu li aí na Rádio Globo, chamada Você Há de Ser Feliz, que ia ao ar às 7h15 da manhã de segunda a sábado, onde a gente dizia na crônica que mais importante do que conseguir alguma coisa era não desanimar da vontade e da determinação de fazê-la. E aí ele contou, isso no ar, não falou só para mim, falou isso no ar, que ele ouviu isso, parou de remar, bateu palma e falou É isso mesmo, Giovanni, eu vou para o Brasil, eu não vou para a América Central. E, a partir daquele dia, por incrível que pareça, o barco dele era só ele, o mar, os remos e Deus. A partir daquele dia, ele não mais teve o barco sendo desviado pelas marés, indo em direção ao Panamá, indo em direção a algum país ali da América Central, mas começou devagarinho a acertar o rumo do barco novamente e rumar sul, em direção à Bahia, onde ele aportou algumas semanas depois. Está vendo só, isso é a força do rádio, é o peso da palavra, isso eu acho que nem a televisão jamais vai conseguir tirar essa coisa direta e mágica e que exerce uma influência, mexe com as pessoas, o rádio é isso. Deixou de ser mistério porque a internet devastou o rádio, mas, fundamentalmente, o rádio é voz, o rádio é verdade, é emoção, e tudo isso, a maioria ainda no radinho, naquele aparelhinho, tudo isso, tradicionalmente, ainda na maioria sendo daquela forma antiga, como tudo começou, mas o rádio tem esse papel, esse papel de impulsionar, de levar, de formar. Giovanni, eu fico muito feliz de saber que você... É lamentável que o Giovanni agora virou São Paulista, você está morando em São Paulo, não é isso? Já há 23 anos. É isso, o Rio de Janeiro perde o Giovanni para São Paulo, mas São Paulo se lucrou com isso. Não, mas o Rio não me perdeu, não, meu coração está aí, o meu coração está joca, como, de modo geral, eu acho que, hoje, todos nós somos cidadãos do mundo, a comunicação faz com que a gente seja cidadãos do mundo, você citou a internet, mas hoje tudo é digital, o rádio já é digital, e o rádio é satélite, então, hoje, a Rádio Globo é ouvida aqui em São Paulo, da mesma forma como pode ser ouvida no Rio de Janeiro, ou em Londres, não é? Os meios todos ficaram mundiais. De maneira que o meu coração também está em São Paulo, uma cidade que me acolheu com muito carinho, e, enfim, a Rádio Globo segue na minha memória e no meu coração. Muito obrigado a vocês pela oportunidade, um abraço a todos aí, e um beijo muito carinhoso a todos os ouvintes. Obrigado a você, falei com o nosso querido comunicador, acima de tudo, o comunicador Paulo Giovanni. Um beijo, Giovanni.